Olá, tudo bem pessoal? Eu sou o João. Olá, eu sou a Natália, somos do Brasil. A gente está aqui para dizer o quão foi incrível a viagem com a viagem de Machu Picchu. A galera foi super receptiva com a gente, em todos os quesitos. São muito atentos, muito organizados, foi incrível. Super atencioso, super indico.